Não diga sempre bye bye para dizer tchau em inglês em outras formas e eu vou te ensinar nesse vídeo de hoje. Let's go! Você pode usar see ya! Have a good one! Take care! Keep in touch! Keep in touch! Catch you later! Agora, ao invés de ficar falando bye bye bye, use essas outras formas aqui que eu acabei de ensinar para você, ok? Já me segue aqui, ó, para mais conteúdo de inglês. Marca um amigo que quer aprender inglês também. Envia esse vídeo aqui para ele. É super importante a gente contribuir, a gente compartilhar a mim mesmo. E se você quiser tornar meu aluno minha aluna, é só preencher o formulário que está aqui no meu perfil que eu entre em contato diretamente com você para entender a melhor forma de curso que você precisa, ok? Eu te beijo, hein? I'll see you there! Bye! Oh! No bye bye! Take care! Have a good one! See ya!